Com a baixa transpiração corporal devido ao clima frio, o ressecamento da pele retorna como um dos cuidados essenciais das pessoas durante a estação mais gelada do ano. A umidade do ar cai muito e essa umidade do ar ela reflete também na pele. Então a primeira coisa que acontece conosco é o ressecamento da pele, pela própria ação do tempo. Depois, nessa época também, nós costumamos tomar banhos muito quentes, porque está fazendo frio, então nós vamos esquentar no banho. Então o banho quente, o banho demorado e também o uso da bucha na hora do banho acabam aumentando o ressecamento da pele. Esta dermatologista explica quais são os problemas causados pela desidratação da pele. O ressecamento ele traz algumas consequências, então ele faz a pele ficar coçando, a coceira acaba abrindo ferimento na pele e abre as portas de entrada para várias coisas, bactérias, infecções, para as alergias. Então é muito comum, principalmente em pacientes que tem a pele mais sensível, os idosos, as crianças, aumentarem as dermatites nessa época do ano também. A gente tem o hábito de tomar banhos mais quentes, mais demorados, isso acaba com a nossa barreira de proteção. Então a hidratação tem que ser constante, usar mesmo assim o protetor solar, por mais que o tempo esteja frio, o sol na volta da tarde está quente, uso de lâmpadas também, tem que se proteger. Hidratar bastante a boca, que ela resseca, tem uma linha muito grande de hidratante labial com fator de proteção solar também. E sempre usar aqueles hidratantes específicos para o seu tipo de pele. A farmacêutica Aline Severo conta que além dos protetores solares, os produtos mais vendidos para a pele nesta época do ano são os hidratantes. Hidratante própria pele, com ácido hialurônico, com vitamina C, que causa também um rejuvenescimento da pele. Além daqueles hidratantes para a boca, hidratante Nivea, Bepantol e toda a linha corporal também. Como que nós conseguimos hidratar a pele? Primeiro, evitando banhos quentes demais, evitando banhos demorados demais e não usando bucha na hora do banho. Logo em seguida do banho, se possível com a pele ainda úmida, nós devemos usar um hidratante. Um hidratante um pouco mais espesso, então preferir os hidratantes em creme logo em seguida do banho. Beber muita água, se alimentar de forma adequada, tudo isso influencia na hidratação da pele. E por mais simples que o ressegamento da pele possa parecer, Nara Vieira faz um alerta sobre as complicações que a condição pode trazer. A gente chama de dermatites ictiosiformes, que são as dermatites pela pele seca. Nós começamos a coçar, aquilo vai começar a ferir, a pele acaba sofrendo um fenômeno para defesa, que a gente chama de liquidificação. A pele fica um pouco mais espessa no lugar e esse espessamento aumenta a coceira. Então vira um ciclo vicioso. Se nós não cuidarmos da hidratação da pele, realmente nós podemos desenvolver muitas dermatites. Em caso do surgimento de algumas dessas complicações, o ideal é consultar um dermatologista imediatamente.